Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês mais um roteador aqui para o canal. Mais um que eu já estou testando faz umas duas semanas e vou adiantar, é mais um que eu indico para quem precisa de potência, de sinal bom e é mais um roteador da D-Link, tá? Com 5 anos de garantia, muitos roteadores no mercado trazem uma garantia bem longa, tá? Esse aqui não é muito diferente, tem 5 anos de garantia. Esse aqui tem umas antenas bem grandes, como dá para ver, é o DIR 853. Recentemente eu testei um outro sistema de roteador aqui da D-Link, que era o Cover, que é um sistema mesh, que eu indico mais para as pessoas que tem uma residência bem grande. Nesse vídeo fica até o final que até vou dar uma explicada o porquê que eu prefiro um ou outro para uma casa menor. Bora lá para o vídeo. Bom pessoal, o DIR 853 da D-Link é este cara aqui, com essas antenas gigantescas de 7 dB. Essas antenas aqui são responsáveis por entregar o sinal bem, mas bem longe. Vou adiantar para vocês que nos últimos tempos eu tenho vários roteadores aqui. Eu tenho roteadores aqui de mais de R$ 2.000, que custam mais de R$ 2.000. E a gente tem que saber colocar cada um no seu lugar. Esse é um roteador que na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, que é o mês de julho de 2021, ele está custando na faixa de R$ 350. Tem link aí na descrição que eu vou deixar para vocês. Então, a gente tem que saber onde encaixar. Mesmo comparando ele com roteadores de R$ 2.000 que eu tenho aqui, que obviamente fazem outras coisas, tem funções muito específicas, funções até para a empresa. Esse aqui é um roteador residencial. Não quer dizer que você não pode colocar no seu escritório, na sua empresa, mas ele é um roteador que oferece muitas coisas, mas é óbvio que não vai oferecer nem perto das coisas que outros roteadores, por exemplo, da própria D-Link, vão te entregar. Então, dependendo do teu quesito, do que você precisa, você tem que procurar a ferramenta certa. Esse é um cara que empurra o sinal muito forte. Eu não testei nenhum roteador aqui nos últimos tempos. Mesmo os mais caros que eu acabei de falar para vocês, não empurravam o sinal tão longe quanto esse cara empurra. Eu estou falando do sinal porque é um dos destaques desse cara realmente. É um roteador, no meu ver, é um cara barato. Óbvio que você encontra roteadores mais baratos que esse aqui, mas que entregam uma potência de sinal dessa aqui com Wi-Fi Dual Band é difícil. E ele empurrou o sinal bem mais forte do que todos os roteadores que eu tenho aqui. E eu falei que tem alguns aqui que não são nada baratos. Eu testei ele até 70 metros longe de casa aqui. Ao longo desse vídeo eu vou falar para vocês. E vou falar para vocês sobre o sinal. Mas antes a gente vai falar um pouquinho de especificações. Como eu disse para vocês, é um roteador Dual Band. Então você tem a tecnologia de Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz combinadas. Então o roteador vai entender quando ela precisa utilizar o 2.4 e entender quando ele precisa utilizar o 5 GHz. Preferencialmente quando você estiver próximo do roteador a uma parede, uma distância menor, ele vai priorizar o Wi-Fi de 5 GHz empurrando uma velocidade. Eu estou falando empurrando, um termo fácil de entender. Você tendo uma velocidade maior na transmissão de dados. Quando você usa o 2.4, uma frequência mais baixa, quando você está mais distante, então a prioridade é utilizar o 2.4 para priorizar você ter sinal e não ficar sem sinal. Então onde o 5 não alcançar, automaticamente ele vai utilizar o 2.4. As frequências são combinadas, então ele vai fazer esse gerenciamento sozinho. Você vai ter um nome de rede só, se você quiser deixar só um nome de rede e ele vai fazer esse gerenciamento. Ele tem um sistema MIMO. O MIMO significa Multi Input e Multi Output. Então você tem vários dispositivos, eles mandando e recebendo dados o tempo todo e ele vai gerenciar isso melhor. Então você vai ter uma conexão mais estável com velocidade muito boa. Ele também tem um sisteminha que ele prioriza sabendo onde é que estão os dispositivos, onde é que você está. E aí ele vai direcionar a largura de banda maior para onde é que está sendo utilizado, onde você está. Então ele tem um sistema mais inteligente. Ele tem, obviamente, você vai conseguir utilizar com os dispositivos que você tem A, B, G, N e AC. É um roteador AC 1300. 1300 porque somando os 400 Mbps do 2.4 e os 866 do 5 GHz, você vai chegar a mais ou menos uma conta arredondando 1300 Mbps. O roteador ainda conta aqui na traseira com 4 portas, 4 portas Gigabit. Então velocidade 1000 aqui. Você pode conectar 4 dispositivos cabeados aqui. Além da porta One, tem um botão aqui para você ligar ou desligar o Wi-Fi. Botão WPS que é para você configurar o dispositivo sem senha. Vem aqui, apertou, vai lá no dispositivo, também usa o WPS, você vai conseguir conexão sem precisar estar colocando senha no seu dispositivo. Ou desligar o Wi-Fi caso você queira utilizar só as conexões via cabo, cabeada. Ou eventualmente você tem alguma coisa que você quer usar no cabo, algum computador, quem vai fazer live streaming pesado, não quer perder nada de sinal, zero, vai utilizar cabeado. E aí você tem a opção de não perder quase nada. Ele vem com cabo CAT 5E, que é um cabo já de categoria muito boa. E as antenas de 7 dB que empurram o sinal bem longe. Aqui na frente, na frente, não vou ter luz aqui agora porque ele está desligado, mas você tem as luzinhas indicadoras. Tem configurações muito fáceis de fazer com o aplicativo da D-Link, então praticamente você pegou ali seu celular, utilizou, abriu o aplicativo da D-Link, vem um cartãozinho na caixa. Você vai ler aquele cartão, aquele QR Code e vai fazer a configuração muito, mas muito fácil, qualquer pessoa vai conseguir fazer as configurações desse cara aqui. Como eu disse para vocês, esse cara aqui é um roteador mais voltado para residencial ou para um escritório de pequeno porte, que não vai ter coisas, muitas conexões, mas muitas, eu estou dizendo muitas. Então, esse cara tem coisas boas para você fazer. Por exemplo, você tem o controle dos pais, você vai poder controlar, não só o controle dos pais, você pode fazer isso com qualquer dispositivo da sua casa. Se você quer dar permissão para uso, em certos momentos, na segunda-feira, usa da tal hora, tal hora, depois ele desliga, tal hora, tal hora, terça-feira, você pode configurar para que horas vão ter acesso. Cada dispositivo dentro, conectado no roteador, se vai ter acesso, você pode bloquear também dispositivos. Esse dispositivo não vai receber conexão de jeito nenhum, então você pode fazer esse tipo de configuração específica para cada produto. E além do controle dos pais que eu falei, você tem também a possibilidade de configurar uma rede de convidados. Ou seja, se você quer ter a sua rede particular com acesso à internet, você pode colocar uma rede para convidados com acesso somente à internet e não vai ter acesso, por exemplo, à sua infraestrutura de rede interna. Então, é mais fácil, você pode deixar a rede de Wi-Fi de convidados ou sem senha. Enfim, você faz do jeito que você quiser, então você tem essa possibilidade. Essas são algumas das funções, além de poder você fazer algumas outras funções dentro do aplicativo da própria D-Link. A configuração que eu falei para vocês é bem fácil, mas a principal característica, eu estou falando aqui de algumas configurações, que é para não passar batido para a galera que quer fazer algumas configurações a mais e querer saber o que tem. Tudo você vai poder gerenciar pelo aplicativo. Inclusive, você pode gerenciar o aplicativo remotamente. Então, você pode configurar uma senha na D-Link e aí você vai configurar remotamente, não precisando estar presente dentro da sua casa, no seu Wi-Fi, para poder fazer essas configurações do roteador. Mas a principal coisa desse cara são realmente as antenas de alta potência que eu gostaria de enfatizar. Como eu disse, hoje a gente tem, espero receber aqui também roteadores da D-Link com Wi-Fi 6. Esse não é o caso do Wi-Fi 6, não confunda o Wi-Fi 6 com Wi-Fi 5 GHz, que não tem nada a ver a potência com a geração do Wi-Fi, que é o AX. Esse é um AC, tá? Esse cara, o destaque é realmente a potência das antenas. Ele entregou uma potência de sinal, que é principalmente o lugar onde eu mais fico aqui dentro do estúdio. E o segundo lugar que eu mais fico é na sala, que está a mais ou menos uns 7 metros daqui e a duas paredes daqui com guarda-roupa do outro lado, uma TV para passar ainda e aonde eu sento vai ter todos esses obstáculos. Fazendo os testes de internet aqui com o próprio aplicativo bem difundido por todo mundo aí, que é o Speedtest, eu tenho uma internet hoje que é de 630 a 650 MB de download, tá? Então fazendo o teste aqui com a internet, não medindo a potência de sinal efetivamente. Aqui dentro do quarto eu fiz testes, eu consegui o ping de 3, geralmente aqui em casa pinga 2, 3, o ping dá no máximo 4. Eu tenho um ping muito bom de internet. Aqui dentro do quarto eu consegui a minha internet praticamente na totalidade da assinatura com Wi-Fi, sem precisar utilizar cabo. A uma parede daqui eu tive uma redução praticamente para 400, 500, ainda chegou mais. Chegou mais, ficou a 500 e poucos MB, quase igual a conexão aqui dentro, mesmo com uma parede 3 metros para lá. A duas paredes e já a 7 metros para lá que fica a minha sala, eu tive a conexão caindo para 400 e poucos MB. O que ainda é muito bom, 3 paredes para lá, mais uns 10 metros longe da onde eu estou aqui, que o roteador fica dentro do estúdio, eu ainda consegui conexão a mais ou menos uns 100 MB, 80 MB. Eu já estava bem longe e não à distância. Você tem que ver a quantidade de parede, a gente está falando de parede de concreto realmente, de tijolo, não estou falando de bloquinho e não estou falando de parede de drywall. É tijolo de verdade, então 3 paredes eu ainda tinha sinal. E aí eu resolvi ir um pouco mais longe, eu fui para 4 paredes, que seria já o muro de fora da minha casa, imediatamente reto para a esquerda aqui. Tem o muro e aí eu estaria a 4 paredes. E já a uma distância de uns 15 metros, quase 20 metros. E ainda tinha sinal a 4 paredes. Aí eu resolvi andar mais um pouquinho, esse é um depoimento realmente para testar, porque a função desse cara, já que ele tem antenas grandes, com sinal bom, com força de sinal bom, é saber como é que você vai ter sinal desse cara. Eu resolvi andar e fui mais ou menos a uns 50, 60 metros, a 4 paredes com um muro e ainda consegui sinal de 6 MB. Eu estava a uns 60 metros de casa, do muro de casa, certo? Então é um cara que vai te fornecer sinal muito bom realmente. Na especificação da caixa desse cara, ele diz que é para uso até 200 metros quadrados, tá? E obviamente eu rodando a minha casa toda aqui, que tem uns 300 e pouco, não de área construída exatamente, mas tudo, né? E eu dando a volta nela, não consegui ficar sem sinal em nenhum momento. Esse cara aqui, eu recomendo justamente para isso. Se você tem uma casa 100 metros quadrados, 150 metros quadrados, se você quer um sinal bom com um cara só, pode comprar sem medo. Obviamente, lembrando do que eu falei para vocês, não é esse o roteador. Qualquer roteador com paredes, você vai reduzindo a quantidade, qualquer aparelho, tá? Eu indico um roteador único nesses casos, ou até eu recomendo você fazer uma configuração extra no sistema mesh, que eu falei no começo do vídeo. Por quê? Eu fazendo o teste aqui em roteadores mesh, que inclusive já testei da D-Link também, já testei de outras empresas. Quando você não tem uma casa muito grande e os roteadores estão meio que próximos, eles poderiam estar mais distantes. Quem não sabe que é sistema mesh, são vários roteadores que vão manter uma rede única, tá? Eu tive experiência, não só com uma empresa, de... Isso porque eu testei, ia lá e desligava para ver em qual estava conectado. A inteligência do roteador, dos roteadores, não ser suficiente para me deixar conectado naquele roteador que estava mais próximo de mim naquele momento. Eu estava mais próximo de certa torre e ele estava conectado na torre mais distante ainda, onde eu já estive e não estava mais. Então, em certos casos, um único roteador vai fazer um papel melhor ou a configuração extra de você configurar as redes com nomes separados. E aí você conecta na rede que você quer naquele momento, da torre que você quer com nome diferente, para ter certeza que você está conectado na torre mais próxima de você. Já aconteceu com algumas marcas eu testando aqui, a inteligência não ser suficiente. Ainda te deixava conectado em outro. Eu estava testando isso aqui já há mais de duas semanas e estou só com ele, não estou com o mesh instalado aqui. Embora tenha sistema mesh aqui também. E ele manteve justamente a 7 metros mais ou menos de distância daqui com duas paredes. O meu sinal ainda na faixa de 400, 450 MB de internet que eu tenho 650. Então, eu posso caracterizar ele como um bom roteador na faixa de 7 metros de distância com duas paredes. Ele ainda manteve uma internet muito boa. Com três paredes eu ainda tinha sinal muito bom. Óbvio, não existe mágica. Se você quiser comprar um roteador mesmo que for de 4 mil reais e você não vai conseguir manter qualidade a duas paredes, a três paredes. Quanto maior a distância, maior o intervalo de coisas entre as paredes. E isso eu não estou falando só parede. Às vezes você tem parede, tem televisão, você tem guarda-roupa, você tem roupa dentro do guarda-roupa. Todas essas coisas vão influenciar. Além de toda a questão de todos os sinais ao seu redor influenciar também. Os roteadores têm inteligência para utilizar o canal que está com a frequência melhor naquela circunstância. Mas quando você mora em lugares muito populosos, prédios por exemplo, você tem um congestionamento enorme de frequências. E muita gente utilizando a mesma frequência, o mesmo canal. E aí, obviamente, você pode comprar um roteador, outro roteador. Às vezes você fala, pô, aquele cara falou que aquele roteador era muito bom. Não funciona aqui para mim. E de repente você compra outro e vai acontecer igual. E outro e vai acontecer igual. Porque tem muito congestionamento de frequências. E aí fica difícil de ficar com uma qualidade boa qualquer coisa. Não estou dizendo que seja impossível você achar uma frequência exata. É muito de testar e às vezes colocar canal, aliás, específico, mudando, mudando sozinho. Para ver se você consegue arrumar. Não era nem assunto desse vídeo. Mas eu resolvi falar como dica sobre o Wi-Fi para as pessoas. Eu acho que um roteador só, dependendo do caso, se a casa não for gigante, você vai melhor do que um sistema mesh. A não ser que você configure um sistema mesh com nomes diferentes para ter certeza que você vai se conectar a hora que você quiser conectar na torre que você quiser. Bom, pessoal, essa é a minha indicação. Sim, eu indico principalmente, mais uma vez, quando eu fiz o vídeo do Cover 1103, que era o sistema mesh da D-Link. Eu recomendei porque era um roteador, um sistema mesh que custa muito barato para o que entrega. E o sinal também é bem forte. Este cara, na faixa de 350, quando eu estou gravando o vídeo, é um preço muito bom pela potência de sinal. Se você estiver em campo aberto, eu não vi especificações no site da D-Link, mas eu acredito que ele deve atingir uma distância bem maior. Porque eu, com quatro paredes a 60 metros, quase 70, eu consegui sinal ainda de 6 mega. E eu estava bem distância, quatro paredes. Eu acredito que em um campo aberto, ele vai alcançar bastante. E óbvio que aí você pode utilizar de outras táticas. Você vai conectar um lugar a um lugar distante. Se puder colocar um cabo, conecta um cabo de um lugar para outro. Falei para caramba, mas esse é o estilo. Eu costumo falar mesmo, galera. É um roteador, então, residencial no que eu entendo. Esse D-Link DIR 853. Aprovado, selinho de aprovado, principalmente por ter também garantia de 5 anos, caso dê algum defeito. Cara, você tem 5 anos. E lembro sempre, galera, você sempre está protegido pelas leis do consumidor. Comprou dispositivos, não funcionou para você, vai na loja, devolve. Você tem 7 dias para devolver. Olha, não interessa, não funcionou, não era do jeito que eu imaginava. Devolve, sempre deixa a caixinha bonitinha, não rasga a caixa, não rasga a nota, deixa. Não funcionou? Despacha, me arrependi porque não funcionou para mim. Não sobre esse produto, sobre qualquer produto. Você tem que comprar um negócio que te sirva, mesmo quando seja indicado por um youtuber aqui. Eu estou indicando, comprou, não ficou legal para você por N e outras razões. Devolve. Você tem hoje, graças a Deus, a lei que te protege e você pode devolver os produtos. Obviamente, você pode ficar esperando o seu dinheiro de volta 15 dias, 20 dias. Enfim, esperando estorno, mas você vai receber o seu dinheiro de volta. Beleza, galera? Esse foi mais um videozinho. Então, se gostou, se inscreve no canal, deixa um like. Lembrando que na descrição vou deixar alguns links de lojas para você comprar este cara aqui da The Link. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.